Música Deus em Vídeo Teu Filho amado Para nos salvar E perdoar Na cruz morrer Pelos meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Oh 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 E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo Então Terei Vigória Vigória Virei Na glória O meu Jesus Que vivo Está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor 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 Não há Mas eu vencer Temor Temor Eu sei Que a minha vida Está Está Nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Ah 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 Amém.